E quem me inspirava era um assaltante de banco Hoje eu inspiro a molecada a querer cantar Mesmo sem parquinho, meu playground era um barranco Sempre que eu caí Deus me deu força pra me levantar Vim pela alegria ou vim pra causar espanto De quem quer meu bem ou de quem quer me ver chorar Meu anjo da guarda me vigia pelos cantos Meu protetor não dorme, tudo que vem vai voltar Ó dona Ana sempre ora por mim Só ela sabe tudo que eu passei Vim falso amigo se dizer por mim Nas costas contra mim Porque tá com inveja do carro que eu comprei, né? Porque tá com inveja da moto que eu pilotei, né? Porque tá com inveja de tudo que eu conquistei, né? Porque tá com inveja que tô na GR6, né? Se quem me inspirava era um assaltante de banco Hoje eu inspiro a molecada a querer cantar Mesmo sem parquinho, meu playground era um barranco Sempre que eu caí Deus me deu força pra me levantar Vim pela alegria ou vim pra causar espanto De quem quer meu bem ou de quem quer me ver chorar Meu anjo da guarda me vigia pelos cantos Meu protetor não dorme, tudo que vem vai voltar Ó dona Ana sempre ora por mim Só ela sabe tudo que eu passei Vim falso amigo se dizer por mim Nas costas contra mim Porque tá com inveja do carro que eu comprei, né? Porque tá com inveja da moto que eu pilotei, né? Porque tá com inveja de tudo que eu conquistei, né? Porque tá com inveja que tô na GR6, né? Por que tá com inveja que eu tô na G6, né? Por que tá com inveja que eu tô na G6, né?